este painel, pedindo que a magnífica reitora nos mande uma saudação e, enfim, suas impressões sobre esse painel de hoje. Magnífica reitora. Muito obrigada, professora Adalberto Vieira. É uma grande honra, uma satisfação enorme estar aqui na abertura do painel de número 5 da Conferência Internacional Amanhãs Desejáveis da UFRJ. O painel de hoje é sobre fronteiras da biotecnologia e da medicina, um painel que tem a participação de pessoas que eu estou conhecendo hoje e outras que eu já conheço há bastante tempo. Fernando Bosa, meu amigo de turma, estudamos na Faculdade de Medicina durante seis anos juntos. Fernando, me lembro, na nossa formatura, a colação de grau, o discurso que foi proferido durante a nossa formatura e quanto esse discurso é atual. Precisamos continuar trabalhando para que o Brasil avance, Fernando, e é com médicos como você que a gente tem certeza que estávamos trilhando o caminho certo do Sistema Único de Saúde, da atuação da nossa fundação, Instituto Oswaldo Cruz, o que seria de nós sem a Fiocruz, sem o Instituto do Cantã nesse momento, e sem a rede pública de assistência aos brasileiros. Muito obrigada pela sua presença. Queria fazer uma saudação especial também ao professor Roberto Giuliani, da Federal do Rio Grande do Sul. É uma honra tê-lo aqui conosco hoje. Querido amigo Steven Serren, da UFRJ, do Instituto de Ciências Biomédicas, em associação com o Instituto de Biologia, a Rede DOHR. Steven, é sempre um prazer e uma honra para nós escutar você com essa visão ampla e de futuro na área biomédica. Professor Tiago Roteiro, eu já tive a honra de assisti-lo. Universidade Göttingen, na Alemanha, mas professor visitante do nosso Instituto de Química, trazendo para a nossa universidade uma experiência incrível, estudos muito importantes na fronteira da biotecnologia e da medicina. O querido professor Antônio Carlos Campos de Carvalho, eu costumo dizer que Antônio foi aquele que me iniciou em atividades administrativas quando assumiu a direção do Instituto. e me convidou para coordenar a graduação do Instituto de Biofísica. Chego eu ao cargo de reitora da universidade, alguns poucos anos depois, porque nós aqui hoje não vamos falar de tempo, nem de envelhecimento. Vamos falar do futuro da biotecnologia e da medicina. Essas fronteiras, elas nos trazem enormes desafios, desafios metodológicos, desafios intelectuais, desafios financeiros, em tempos nos quais descobrimos, por exemplo, que a molécula de RNA é glicosilada, presente na membrana das células. Vejam que mundo novo nos é apresentado nesse ano de 2021. Também um ano que traz uma vacina com tecnologia de RNA, que está salvando vidas no mundo todo. O que será que o futuro nos reserva? Mas nós temos que cada vez mais discutir quais são os amanhãs desejáveis, os limites da ética, da pesquisa e da atuação em saúde pública. Parabéns a todos vocês que têm se destacado, têm destacado a nossa instituição e o nosso país, as instituições públicas brasileiras, no cenário internacional nesse momento. Afinal de contas, nos colocamos entre os países que mais produzem em Covid-19 no mundo, e isso é devido às instituições às quais vocês estão vinculados. Muito obrigada pela atuação de cada um de vocês e tenhamos excelentes palestras. Por último, mas não menos importante, agradeço a organização da professora Anacélia Castro, da professora Adalberto Vieira, da professora Denise Freire, nossa pró-reitora de pós-graduação fiscal, que está nos brindando sempre com painéis excelentes, que projetam o nome da universidade. Muito obrigada. Muito obrigado, magnífica reitora, pela sua presença, pelas suas palavras, pelo estímulo. E, sobretudo, há uma dimensão simbólica que eu gostaria de agradecer, o fato de que nós já estamos mudando para o lugar onde a medicina de precisão talvez venha a nascer no Brasil, venha a crescer, porque já nasceu. Trago agora uma saudação de minha colega mediadora, Thais Brunswick, que por razões de doença familiar não poderá estar aqui conosco, e vou pedir então que a professora Anacélia fale para nós algumas palavras. Obrigada, Thais Brunswick. Bom dia a todos e todas. Eu não estava esperando que fosse falar aqui, mas eu quero apenas saudar e dar as boas-vindas a todos que estão aqui, agradecer a esses panelistas maravilhosos, ao professor Adalberto, pela organização do painel, e a todos que estão aqui presentes, que é uma imensa honra e uma enorme satisfação ter um painel sobre as fronteiras da biologia e da medicina, que são essas fronteiras que a universidade tem se destacado com tanta maestria. Muito obrigada a todos. Obrigado, professora Anacélia, pelo apoio, pelo exemplo desse ano de sofrimento, que foi também um ano de construção de esperanças e de futuro. Esperemos que os institutos do futuro que a senhora está idealizando continuem esse trabalho para os próximos 100 anos. Muito obrigado por essa oportunidade de convívio. Vamos começar com uma das fronteiras, a fronteira da reposição enzimática, da terapia gênica, com o professor titular de genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Roberto Giuliani, membro da Academia Brasileira de Ciências, um dos grandes especialistas do mundo em doenças inatas do metabolismo, que nos trará a sua impressão, os seus dados sobre essas fronteiras que permitirão que a terapia gênica se torne, já que todos estamos imaginando um SUS incrementado, que esteja ao alcance de todo o mundo. Professor Giuliani, obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vindo e aguardamos a sua intervenção. Sr. Eduardo Alberto, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui nesse programa que está sendo organizado pela UFRJ, minha colega Ana Célia Castro também, muito obrigado, agradeço as palavras da professora Denise, reitora, e é uma satisfação estar aqui no meio desse grupo tão importante, tão selecionado, com tantas ideias inovadoras. A mim coube falar sobre terapia gênica, eu vou compartilhar aqui a minha tela, e compartilhar a minha apresentação, eu vou apresentar alguns tópicos ao longo dos próximos 20 minutos, e depois vamos ter um tempo para discussão. Então, eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e aqui estão meus conflitos de interesse, eu trabalho em vários projetos de desenvolvimento clínico, alguns com patrocínio de laboratórios privados. Vamos falar, então, de terapia gênica. Basicamente, a gente pode dizer que temos dois tipos de terapia gênica, a que envolveria células germinativas e que envolveria células somáticas. E por razões éticas, razões de segurança, não se desenvolveu uma terapia gênica que inclua células germinativas, e sim a que inclui células somáticas. E dentre essas, nós podemos dividir em dois outros grupos. Terapia gênica em vivo, em que nós administramos um produto gênico ao indivíduo que vai ser tratado, e ex vivo, em que nós retiramos células do indivíduo, tratamos em laboratório e devolvemos essas células tratadas ao indivíduo. Nós vamos ver exemplos ao longo da apresentação. Mas, basicamente, na terapia em vivo, nós utilizando algum sistema de entrega dessa terapia gênica, são chamados vetores, nós colocamos essa terapia gênica no indivíduo, isso pode ser na corrente sanguínea, por administração intravenosa, pode ser direto no tecido, por administração até, por exemplo, intraparenquema cerebral, em alguns casos. Ou, então, nós fazemos a ex vivo, em que nós retiramos células do indivíduo, essas células são isoladas, são modificadas em vitro, e são depois devolvidas. Geralmente, o indivíduo recebe algum tipo de condicionamento para poder receber essas células, mais ou menos como ocorre em um transplante de medula. Então, são os dois principais tipos de terapia gênica. Mas, em qualquer que seja o sistema, nós sempre utilizamos algum sistema de transporte, que são chamados vetores, para carregar essa terapia gênica. Aqui eu dou o exemplo de um sistema viral, em que o nosso DNA utiliza um vírus, e esse vírus, então, é introduzido no organismo, ele se alinha no fígado, e de lá ele começa a exercer a sua função. Eu falei de vetores, tem vários tipos de vetores. Podemos classificar em dois tipos principais, não virais e virais. Os não virais podem ser físicos ou químicos. E aqui tem vários exemplos, eu vou me concentrar em dois, por exemplo, os lipossomas, que vêm sendo usados, inclusive, nas vacinas de RNA, eles são vetores não virais químicos, em que o DNA é colocado nessa molécula, nesse sistema e transferido para o organismo. Ou então, podem ser físicos, como, por exemplo, o que nós chamamos de uma pistola de DNA, que nós colocamos fisicamente o DNA no indivíduo. Os outros tipos de vetores são os vetores virais. Os vetores virais podem se integrar no genoma do indivíduo que vai ser tratado, são os integrativos, ou não se integrar. E isso depende muito do tipo de vírus que é utilizado para esse transporte do nosso material genético ao organismo. Nos vetores virais, geralmente nós retiramos os genes virais e colocamos o nosso gene terapêutico. E esse vírus, então, ele infecta a célula que nós queremos tratar e lá ela coloca, em vez de colocar o gene viral, coloca o gene terapêutico. E esses vetores virais podem ser vários tipos de vírus. Aqui vocês têm uma... Se vê aqui, adenovírus, parvovírus, herpes, retrovírus, vários tipos. E, conforme a situação, nós escolhemos um ou outro vírus. Mas podem ver que os tamanhos são muito diferentes. Então, por exemplo, o vírus adeno-associado, ele é pequeno, ele comporta genes pequenos. Se eu for tratar uma doença como a doença da distrofia muscular do gene, que é um gene muito grande, eu tenho que usar um outro sistema em que caiba um gene grande. Então, vou dar alguns exemplos aqui de vírus adeno-associados, que vem sendo muito utilizados. e os retrovírus, que são já vírus maiores. Os adeno-associados não se integram ao genoma do hospedeiro. Eles ficam no núcleo de uma maneira epissomal. Enquanto que os retrovírus já se integram ao genoma, a gente pode imaginar que, quem sabe, se integrando, possa perdurar mais tempo o efeito, mas também tem o risco de se integrar em alguma área que possa causar algum tipo de problema para a célula. Vou falar brevemente dos adeno-associados, que são muito utilizados, como eu disse, são parvovírus não patogênicos, que é uma fita simples de DNA e 145 nucleotídeos. Eles não têm uma polimerase, então ele depende das polimerases celulares para replicação. E eles têm dois genes virais, um gene para o capsídeo e um gene para uma proteína estrutural. Então, o que é feito? A gente tem esse... A gente tem esse material genético viral em que nós retiramos e colocamos o nosso gene terapêutico. E esse transgênio em azul aqui. E antes do transgênio, a gente coloca um promotor para estimular a sua replicação e uma sequência para indicar o fim da sua transcrição. Então, isso é o básico da terapia G. Como é que esse vetor trabalha? Bom, ele tem que chegar na célula. Geralmente, ele entra na célula por endocitose e aí ele passa pelo citoplasma e chega no núcleo. E no núcleo, esse vírus adeno-associado não se integra ao genoma do hospedeiro. E por isso, ele é considerado um pouco menos risco de causar algum tipo de problema. Mas outros vetores, outros tipos de vírus podem se integrar ao genoma do hospedeiro. Mesmo os vírus adeno-associados, eles têm vários tipos. E conforme o tipo de vírus, ele pode ter um tropismo por um ou por outro tecido. Então, vou dar aqui, tem o AV1, 2, até o AV9. E eu vou dar exemplos aqui do AV2, por exemplo, é utilizado num tipo de terapia que vai para a retina. Ele tem uma espécie de tropismo pelo olho. E outro, o AV9, ele já é usado em terapias que visam o músculo e o sistema nervoso. Então, conforme o tipo de... o sorotipo de vírus adeno-associado, a gente pode tentar como alvo um ou outro tecido. Agora, eles podem causar alguma reação no organismo. São imunogênicos. Por exemplo, eles podem causar... é uma partícula estranha, podem causar anticorpos neutralizantes, linfócitos citotóxicos, a resposta CTL pode ser originada dessa colocação desse vetor viral no organismo, secreção de citoquinas e também resposta ao transgêne. Então, pode ter uma resposta ao vírus e resposta ao transgêne, que é um gene novo para o indivíduo. A terapia gênica está chegando hoje num momento muito importante em que ela está chegando realmente à aplicação clínica. Mas é um caminho muito longo. Eu vou dizer que a primeira terapia gênica foi realizada nos Estados Unidos há 30 anos atrás. Uma terapia gênica bem-sucedida. Uma criança que nasceu com a deficiência de adenosina de aminase, que é uma doença que é uma imunodeficiência. Então, ela teve as suas células T removidas, cultivadas fora do organismo, foram estimuladas a se proliferar com interleucina 2, infectadas com o vetor retroviral, que tinha o gene normal e reintroduzidas no paciente em procedimentos seriados. Na verdade, a terapia gênica teoricamente se faz uma vez só, mas como essas células têm uma vida limitada, elas tinham que ser administradas periodicamente. Mas, com a terapia gênica, essa menina teve uma vida saudável e produtiva, se formou um adulto normal, está aqui ela muitos anos depois como investigador do estudo. Então, parecia, 30 anos atrás, que o caminho para a terapia gênica seria muito fácil, mas não foi. Tivemos alguns contratempos, como, por exemplo, esse menino aqui, com 18 anos, que tinha uma deficiência leve de uma doença, um erro inato do metabolismo, do ciclo da ureia, e estava bem, estava sendo tratado com uma dieta com baixa proteína, mas ele entrou como uma espécie de voluntário em um ensaio de terapia gênica com o vetor adenoviral. E ele teve uma reação muito forte ao vetor e acabou falecendo como consequência da terapia gênica. Morreu quatro dias depois da transferência, devido a uma resposta imunológica maciça. Isso alertou muito sobre postenciais riscos da terapia gênica, acabou, os protocolos ficaram um hold por algum tempo e foram revisados todos os protocolos de terapia gênica. Muitos anos depois, o investigador principal desse estudo escreveu um artigo sobre as lições aprendidas desse trial de terapia gênica e como se pode progredir de maneira mais segura. E se progrediu. em 2002 foi publicado esse artigo aqui do grupo do professor Alain Fichet do Instituto Pasteur e da Inglaterra também, um grupo combinado. E eles publicaram uma correção sustentada da imunodeficiência severa combinada por terapia gênica exívoa. e nesse procedimento se retiram células do indivíduo, são tratadas em laboratório, o indivíduo é condicionado, ele recebe essas células tratadas. E aí aconteceu outro problema que houve uma... esse se utilizou retrovírus e esse retrovírus se integra ao genoma do hospedeiro e ele acabou atrapalhando a função de um supressor de oncogene e quatro dos dez pacientes tiveram um processo oncológico derivado da terapia gênica. Então, também levou à revisão dos protocolos para que isso pudesse não ter esse risco. Então, são coisas que atrasaram o desenvolvimento da terapia gênica. Mas já temos algumas terapias aprovadas, a primeira foi para carcinoma de células escamosas, depois uma terapia para um tipo de melanoma, para deficiência da lipase lipoproteica e, mais recentemente, dois produtos, um para um tipo de distrofia retinena, o Lux-Turna, e outro para o AVEX-61 para atrofia muscular espinhal. Esses dois últimos já estão aprovados no Brasil. Então, hoje nós temos em torno de 13 produtos na Europa, oito nos Estados Unidos, quatro no Japão e já dois no Brasil. São produtos aprovados por agências regulatórias. Então, já é, podemos dizer que é uma realidade, né, a terapia gênica hoje. Vou falar, então, mais particularmente da atrofia muscular espinhal. É uma doença neurológica causada pela deleção ou mutação de um gene que está associado à sobrevivência do neurônio motor. É uma doença rara, então, de um para dez mil nascimentos, mas não é tão rara, então, e é considerada uma comum entre as doenças pediátricas neuromusculares. É a causa mais comum de morte genética, de morte genética na infância, morte causada por doença genética. Há uma degeneração nos neurônios motores com atrofia muscular, hipotonia, fraqueza para sentar sem apoio e fraqueza muscular. O grupo mais grave, que é o tipo 1, mais de 90% dos pacientes não sobrevivem sem suporte ventilatório além dos dois anos de idade. Então, o que nós temos? Um gene que produz uma proteína normal, essa SMN1, são oito exons, os oito exons são transcritos e a proteína tem esses o que está quantificado nesses oito exons. Mas tem vários tipos de atrofia muscular espinhal e isso depende do seguinte, é que existe, quando falha esse gene, existe um outro gene chamado SMN2 que produz uma proteína que não é tão eficiente, mas que pode ajudar um pouco nessa sobrevivência do neurônio motor. E conforme o número de cópias desse outro gene, nós temos um tipo mais leve tipo 2, tipo 3 ou tipo 4, sendo que tiver mais cópias, vai ser mais leve, vai ser mais tipo 4. Se tiver menos cópias, vai ser o tipo 2. Se tiver poucas cópias ou nada de cópias, vai ser o tipo 1 que é o tipo mais grave. Isso depende, então, dessa síntese dessa outra proteína, SMN2, que não é tão ativa, mas que ajuda a atenuar o quadro. Então, o que foram baseadas, foi desenhada uma estratégia que não chega a ser uma terapia gênica, uma estratégia baseada em RNA, em que se procura fazer com que esse gene, SMN2, que ele é, ele produz uma proteína em que não tem um exon, ele tem um exon 7, não é copiado. Então, ela é menos ativa. A proteína bem ativa tem todos os 8 exons copiados. Então, esse é o que acontece na doença, não se fabrica essa proteína mais ativa. Então, o que se faz nesse processo? Se procura induzir com que esse gene SMN2 seja transcrito com essa, incluindo esse gene, esse exon 7. E acaba produzindo uma proteína que mais quantidade dessa proteína e uma proteína um pouco mais ativa. Então, isso foi aprovado em 2016 para a atrofia muscular espinhal, estende a sobrevida, melhora a função motora na maioria dos pacientes. Mas é uma administração intratecal que necessita ser repetida a cada 4 a 6 meses. E tem uma outra estratégia, que aí sim é uma terapia gênica senso estrito, que é a VEX-101, e ele é uma terapia gênica que nós temos um vetor viral, vírus adeno associado, levando esse gene normal. Isso é administrado então ao indivíduo. Se vê que mesmo por via endovenosa, ela consegue chegar no cérebro. Então, se viu que, por exemplo, sem a terapia, os pacientes têm uma progressão decrescente em termos de ficar sem ventilador, e com a terapia gênica eles ficam todos livres de ventilador. E se viu também que o tratamento é mais eficiente quando se começa mais cedo, quando começa mais tarde não tem o mesmo sucesso. Então, se pergunta, quanto tempo a expressão pode durar? No caso dessa terapia gênica para atrofia muscular e fial, você tem até 6 anos, já se viu que ela pode durar, o máximo de segmento que se tem, possivelmente mais, mas em hemofilia já se tem pacientes até com 15 anos seguidos, e com eficácia sustentada. Então, ela pode durar bastante tempo. Eu vou só aproveitar meus minutinhos finais aqui e falar do nosso trabalho das mucopolisacaridoses, são doenças de depósito, doenças chamadas lisossômicas, em que a falha e a degradação desses mucopolisacarides, eles se acumulam e causam uma série de problemas. São doenças progressivas, aqui o mesmo paciente com 2, com 6 e com 11 anos de idade, ele veio a falecer com 14 anos. e nós vamos focalizar principalmente na MPS tipo 2, que é um que nós temos uma experiência pessoal lá em nosso grupo de Porto Alegre, é uma doença conhecida como doença de Hunter, uma doença recessiva ligada ao X, causada pela deficiência de uma enzima hidronato sulfatase, que degrada esses glicosaminoglicanos, que na sua ausência então se acumulam e causam problemas sistêmicos, incluindo neurodegeneração. E hoje se tem uma terapia de reposição enzimática para repor essa enzima e diminuir esses gags acumulados, mas o problema é que essa enzima não passa, é intravenosa, ela não passa a barreira sangue-cérebro. É uma doença ultra-rara, uma frequência de 1 para 100 mil. A maioria dos pacientes tem problemas cognitivos, então esse tratamento acaba não beneficiando esse importante componente da doença. O que nós fizemos então foi a administração de um vetor adenoviral, isso foi administrado via cisterna magna e através da cisterna magna ele tem uma biodistribuição muito boa tanto no cérebro quanto no, como do ponto de vista sistêmico. O nosso paciente está aqui, foi sedado, ele recebeu esse produto e foi ali guiado por imagem, por tomografia, você vê exatamente ele chegando na cisterna magna e aí o nosso neurocirurgião aplicando o tratamento. Algumas horas depois o paciente já estava acordado e já com... E o importante é que depois de 16 semanas nós fomos ver os níveis dos substâncias, dos GAGs acumulados, esses glicosaminoglicanos no sistema nervoso e se viu que eles tinham caído já em torno de quase 40%, mostrando a eficácia. Isso foi comprovado em outros pacientes que também receberam esse tratamento, oito pacientes até agora, um decréscimo importante do acúmulo no sistema nervoso. E o mais importante é que se vê que dos pacientes que já têm algum segmento, se vê que a maioria deles tem melhora cognitiva, nos testes cognitivos. Apenas um paciente, aquele que começou mais tarde e que não teve essa melhora, mostrando que é importante de se ter o tratamento cada vez mais precoce. Então, minhas conclusões finais aqui, 30 anos depois de ser primeiramente usada pela primeira vez num paciente, depois de enfrentar inúmeros desafios no caminho, a terapia gênica se estabelece como uma estratégia viável para tratar doenças. A maioria dos protocolos usa vetores virais e uma parte substancial deles usa vetores com vírus adeno associados. São não patogênicos, capazes de transduzir diferentes tipos de células e tem o Luxturna, que é a primeira aprovada no Brasil, que usa um vetor para um tipo de distrofia retiniana. Tem esse AVEX-61, que usa também, aprovado no Brasil, que usa uma administração sistêmica de um vetor também adeno associado para tratar atrofia muscular espinhal. E estudos clínicos com muitas doenças estão em andamento no Brasil, incluindo hemofilia e, no nosso caso, incluindo as muco-polistacaridose. Então, em poucos anos, muitas doenças vão ter uma terapia eficaz, vão ter um diagnóstico precoce. Nós recentemente tivemos ampliação do teste do pezinho de 6 para 60 doenças, incluindo essas doenças lisossômicas e atrofia muscular espinhal, mas nós temos esse problema do custo elevado. Uma terapia está sendo proposta, uma terapia gênica comercial está na faixa dos 2 milhões de dólares por paciente, que é claramente algo que nós não podemos enfrentar no nosso sistema público. Então, em uma manhã desejável, as terapias não apenas necessitam ser efetivas, o diagnóstico necessita ser precoce, mas não só isso, as terapias também necessitam ser algo sustentável que o sistema de saúde possa fazer frente. Então, essa é a mensagem final que eu deixo. nós precisamos ter estratégias para isso. Aqui está a nossa equipe de terapia gênica e muito obrigado a todos. Estou aberto para perguntas. Obrigado, professor Giuliani, pela sua fantástica apresentação, realmente antecipando um amanhã desejável. Nós temos planejado deixar as perguntas para o final, inclusive para que haja inter-relações entre perguntas para palestrantes diferentes. vamos aguardar o final para a pergunta que certamente chegará e que serão sistematizadas pelo Rafael. Vamos passar agora para a apresentação do professor Steven Sreggen, professor do Instituto de Ciências Biomédicas e pesquisador do Instituto Dor, que nos apresentará o papel que os psicodélicos tem em termos de neuroregeneração e neuroplasticidade. Falará de vias de sinalização e certamente nos apresentará o novo mundo das células de pluripotência inducida como outra das fronteiras dos amanhãs desejáveis. Professor Stevens, bem-vindo. Tiramos 20 minutos para a sua apresentação. Obrigado, professor Adalberto. Obrigado, professora Anacélia, pelo convite. E nos próximos 20 minutos vou apresentar a minha proposta e discussão sobre amanhãs desejáveis com foco no estudo de células-tronco e de organóides cerebrais. Há, entretanto, uma mudança no tema da minha apresentação. eu vou falar mais especificamente sobre a aplicação desses modelos para o estudo do vírus Ica. Vou compartilhar a minha apresentação. E a proposta é apresentar justamente o conceito de células-tronco reprogramadas de organóides cerebrais como uma interface para os estudos in vitro e em vivo e sobre sua aplicação para modelagem de doenças, estudos de evolução e também de redes neurais. Eu começo lembrando um problema anterior grave de saúde que acometeu o Brasil antes da pandemia de Covid que foi a epidemia do vírus Ica. E associada ao crescimento do número de casos de pessoas infectadas com vírus Ica havia também um nascimento de muitas crianças com malformações congênitas cerebrais. E a pergunta da época se era 2015 se haveria alguma relação entre essa infecção pelo vírus Ica e as malformações. Tendo o contato com diversos médicos incluindo o grupo da professora Fernanda Tovarmol da UFRJ e do Instituto Dor observou-se que havia uma evidência por neuroimagem de alterações de neurogênese na formação do cérebro dos bebês que apresentavam malformações e que eram de mães que apresentavam também infecção pelo vírus Ica. Como dá para ver nessa imagem aqui esses pontinhos brancos aqui nessa neuroimagem são sinais de calcificação que indicavam uma alteração da formação desse tecido cerebral em desenvolvimento uma alteração de neurogênese. Em virtude disso nós nos interessamos por utilizar o nosso modelo de reprogramação celular para tentar investigar esse problema. Esse modelo basicamente utiliza uma técnica que foi desenvolvida em 2007 pelo pesquisador Shini Yamanaka no Japão em 2012 ele ganhou um prêmio Nobel com essa descrição que é basicamente você pega células da pele de indivíduos de voluntários você reprograma essas células você faz com que elas entre aspas voltassem no tempo e passassem a se comportar como células embrionárias e aí depois você induz essas células através de um coquetel de fatores de crescimento de hormônios de outras de proteínas e outras substâncias você induz com que elas se transformem em diferentes tecidos do corpo. Nosso laboratório se especializou na produção do que a gente chama de organóides cerebrais humanos que são estruturas cerebrais de tecido cerebral vivo que tem em torno de 5 milímetros de tamanho e que apresentam uma série de semelhanças com o cérebro em desenvolvimento humano. Aqui embaixo é um corte desse fragmento de tecido depois de dois meses em cultura em que se observa uma certa laminação do córtex cerebral e outras características de formação do cérebro humano. A primeira coisa que nós fizemos foi infectar esses organóides cerebrais com o vírus Zika e observar então como que se daria esse desenvolvimento do tecido cerebral em laboratório infectado pelo vírus Zika. Nós observamos que havia uma infecção direta do vírus sobre o tecido cerebral tanto por técnicas de imunocitoquímica quanto por técnicas de microscopia eletrônica. E observamos também que havia uma redução do crescimento desses organóides cerebrais após 11 dias com uma redução que girava em torno de 30%. E a partir desses resultados nós propusemos que a infecção do vírus Zika acontecia diretamente sobre as células tronco-neurais que formavam o córtex cerebral e o tecido cerebral durante o desenvolvimento pré-natal. Esse trabalho foi publicado em 2016 e a partir da aplicação do uso de organóides cerebrais para o estudo do vírus Zika nós avançamos com outras análises. descrevemos por exemplo combinando técnicas de transcriptoma com técnicas de proteômica dezenas de proteínas das células cerebrais humanas que eram alteradas na produção pela infecção pelo vírus Zika. Então por exemplo a partir dessa combinação de técnicas de proteômica com sóptas que são capazes de identificar essas variações na quantidade de proteínas no tecido cerebral dos organóides infectados com vírus Zika nós podemos descrever ou separar as diferentes fases da infecção em quatro seria uma fase da replicação viral em que proteínas das células neurais humanas eram sequestradas para facilitar esse processo de replicação isso levava a uma lesão no DNA uma estabilidade cromossômica fazer com que o ciclo celular fosse interrompido e com isso você interrompia o programa de neurogênese. Esse trabalho foi publicado em 2017 e seguimos então estudando justamente a biologia do vírus Zika dentro do tecido cerebral humano em laboratório. Uma coisa que nos chamou muita atenção na época e isso a partir de um trabalho em colaboração e liderado pela professora Leila Schimeli era que no tecido cerebral humano após a infecção do vírus Zika na análise pós-mortem além da degeneração nas zonas ventriculares de proliferação celular havia também uma clara alteração na rota de migração dos neurônios que não conseguiam formar as camadas do córtex cerebral de uma maneira correta como se eles errassem o caminho e durante a formação do córtex cerebral esses progenitores neurais eles precisam se guiar e precisam se apoiar literalmente sobre células da glia que a gente chama de células dos astrócitos e essas células fazem com que os neurônios consigam chegar à laminação correta durante a formação do córtex então se havia não só a morte e a infecção das células tronco-neurais provavelmente haveria também uma alteração dos astrócitos o que interferiria na migração desses neurônios a partir dessa hipótese nós então fomos investigar a infecção direta do vírus Ica em astrócitos humanos células tronco-neurais como nós já tínhamos observado e também em neurônios e observamos que confirmamos que havia infecção de células tronco-neurais pelo vírus Ica mas também havia a grande infecção e principalmente a maior infecção em cima dos astrócitos e em neurônios praticamente não havia nenhuma infecção essa infecção de astrócitos nessa célula glial pelo vírus Ica era acompanhada do aumento de estresse oxidativo e também de lesão de DNA como a gente observa nessa imagem um trabalho que foi feito em colaboração com a professora Helena Lobo Borges do Instituto de Ciências Biométicas da FRJ então havia lesão de DNA causada por estresse oxidativo após a infecção em astrócitos eu não vou ter tempo de mostrar o trabalho também foi publicado no ano passado mas a gente descreveu a infecção do vírus Ica nos astrócitos a replicação do vírus Ica no retículo endoplasmático a utilização quase que a destruição das mitocôndrias por um excesso de produção de ATP que levava a produção de estresse oxidativo que então chegava até o núcleo das células e causava lesão do DNA esse trabalho está publicado com uma série de colaboradores e indica que os astrócitos humanos eram o principal alvo da infecção pelo vírus Ica não só os astrócitos que favoreciam a migração das células mas também os astrócitos que faziam parte de uma rede de glia radial no processo de formação desse testigo cerebral humano em laboratório bom mas a questão que sempre nos intrigou e há vários pesquisadores no Brasil e no mundo era porque não só havia uma relação entre as malformações congênitas e a infecção pelo vírus Ica mas porque estava principalmente concentrado no Nordeste é como se o Nordeste brasileiro fosse o grande epicentro mundial das malformações congênitas associadas ao vírus Ica então em 2018 nós nos perguntamos será que haveria algum tipo de cofator associado à região do Nordeste que poderia explicar essa prevalência de malformações na região do Nordeste quando comparada a qualquer região do mundo e uma coisa que me surpreendeu ao investigar um pouco mais essa questão é que justamente entre 2014 2015 2016 foi a pior seca registrada na história do Nordeste isso no levantamento que foi feito desde 1930 e quando há uma seca muito forte você compromete completamente a qualidade da água dos reservatórios isso já tinha sido descrito e foi descrito na região semiárida do Brasil que é o Nordeste principalmente então nós nos perguntamos será que haveria algum fator dentro da água dos reservatórios do Nordeste que poderia de certa forma agravar as malformações causadas pelo vírus Zika explicando o porquê dessa discrepância do número de casos no Nordeste contra as regiões do mundo fomos até lá então em um trabalho em colaboração com o Renato Molica da Universidade Federal Rural de Garanhuns também com o Flávio Lara da Fiocruz e vários outros colegas e fizemos um levantamento da qualidade da água no Nordeste brasileiro comparando com outras regiões vocês estão vendo aqui em A é a presença de uma cenobactéria que está presente em quantidades bastante elevadas em praticamente metade dos reservatórios e o que é bem diferente das outras regiões do Brasil Nordeste Sudeste e por aí vai ao mesmo tempo que havia a presença dessa cenobactéria havia a presença de uma toxina produzida por essa cenobactéria em situações de estresse que é a chamada saxotoxina estava presente em pelo menos metade dos reservatórios do Nordeste quando você comparava com outras regiões do Brasil o segundo local com mais quantidade dessa saxotoxina é o Sudeste nós então voltamos para o laboratório e misturamos a saxotoxina com o vírus Ica nos organóides cerebrais e o que nós observamos era que a saxotoxina amplificava ou facilitava a amplificação ou a geração de novas cópias de novas cópias do vírus Ica no tecido cerebral humano em laboratório além disso a gente observou um aumento de morte celular nesse tecido cerebral quando você combinava o vírus Ica com a saxotoxina e para confirmar esses dados nós então fomos para o modelo animal utilizando camundongos em que os animais foram as fêmeas receberam a água com a quantidade de saxotoxina semelhante às observadas no Nordeste e depois foram infectadas com vírus Ica enquanto grávidas e nós analisamos os filhotes dessas fêmeas esse trabalho foi feito em colaboração com a professora Patrícia Garceis do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ e o que foi observado é que havia um agravamento das malformações nos filhotes das fêmeas que recebiam a água contaminada com saxotoxina e que eram infectadas com vírus Ica quando comparadas aos animais que só recebiam a infecção pelo vírus Ica então a nossa proposta nesse trabalho do ano passado desse outro trabalho do ano passado é que haveria uma relação entre a desigualdade social e o agravamento das malformações congênitas causadas pelo vírus Ica no Nordeste brasileiro onde a gente fez análise havia uma quantidade muito maior de casos de microcefalia quando a gente comparava por exemplo com o Sudeste isso talvez pela gravidade da seca que fazia com que os reservatórios tivessem uma eutrofização multiplicação de cenobactérias produção de saxotoxina que estavam em reservatórios que estavam justamente presentes na região do semiárido onde os casos eram mais dramáticos esse trabalho foi publicado também ano passado e foi justamente no dia que foi decretada a pandemia de Covid foi publicado no dia 12 de março mas é um trabalho que propõe que existiriam cofatores associados à infecção pelo vírus Ica que poderiam explicar justamente pela janela da seca a gravidade das malformações descritas no Nordeste para quem tiver interesse a revista The Scientist fez uma matéria muito interessante sobre esse conjunto desses nossos resultados e o que a gente está fazendo nesse momento a gente está agora buscando o mecanismo que possa explicar como que a saxotoxina amplificaria ou pioraria ou agravaria as malformações causadas pelo vírus Ica e essa linha de trabalho está inspirada num artigo científico que foi publicado ano passado por uma equipe da USP em que eles ligavam um receptor chamado receptor ario-hidrocarbona à infecção pelo vírus Ica mas esses aqui são dados não publicados são dados ainda preliminares em que a gente mostra que quando você expõe a saxotoxina aos organóis cerebrais você aumenta a produção e a expressão de AHR de receptor e também numa enzima CIP1A1 associada também a esse AHR assim eu finalizo a minha apresentação gostaria de agradecer muitíssimo a equipe envolvida nesse trabalho à esquerda do slide os pesquisadores pós-docs os alunos de pós-graduação e os corpo técnico e à direita os colaboradores envolvidos no trabalho Patrícia Garcês Helena Lobo Borges Leila Schimelli Fernando Tauvarmol Flávio Lara Milcartanula que teve um papel crucial desde o começo desse trabalho Daniel Martins de Souza que foi muito importante porque é o experto em proteômica e o Renato Molica que é o experto em saxotoxina e cianobactérias aqui são os apoiadores do trabalho e do laboratório em si e assim eu termino a minha apresentação muito obrigado muito obrigado professor Stevens pela sua apresentação que nos trouxe a si o recado de que uma virou-se e será seguida por outra e esse será talvez o desafio a ser enfrentado nos amanhãs desejáveis serão desejáveis se contarmos com trabalhos como o seu então muito obrigado deixaremos a discussão das perguntas para o final o próximo palestrante será o professor Tiago Outeiro que é professor e diretor do departamento de neurodegeneração experimental da universidade de Gottingen formado na universidade de Porto ele passou a se destacar como um especialista em doenças neurodegenerativas e a promessa que o trabalho do Tiago nos traz e como numa manhã desejável nós poderemos conviver com o envelhecimento e ao mesmo tempo conviver com as mudanças climáticas e com as pandemias que também estão surgindo periodicamente embora seja professor na Alemanha e também professor visitante da UFRJ e esperamos que em breve possa voltar para nosso convívio obrigado professor Tiago por ter aceito nosso convite e aguardamos com grande expectativa a sua apresentação muito obrigado Eduardo Alberto é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje bom dia a todos aí no Brasil aqui já é tarde na Alemanha bom eu vou partilhar aqui a apresentação bom nós estamos vivendo momentos com essas nuvens negras e algumas trovoadas como todos sabemos aí no Brasil aqui na Europa todo o mundo com situações diferentes não só com a pandemia eu penso que atualmente temos infelizmente outras situações que não são propriamente aquelas que gostaríamos de estar vivendo mas felizmente sabemos que também no meio dessas tempestades e trovoadas por vezes temos arco-íris e sabemos como dizia Gandhi que o futuro depende daquilo que fizemos hoje portanto acho que temos aqui uma oportunidade de usar o conhecimento a base científica que nos permite fazer tudo aquilo que já ouvimos até aqui nestas áreas diferentes no sentido de melhorar aquilo que pode ser o nosso futuro e eu como português tenho sempre a inspiração daqueles que no passado sonharam em conhecer outros mundos e expandir aquilo que eram as fronteiras e os horizontes da Europa e portanto gosto de pensar que se sonharmos vamos certamente alcançar algo diferente e gostaria de deixar aqui depois no final vou voltar a passar esta pequena quadra de um poema de António Gedeão um poeta português que se chama Pedra Filosofal e diz-nos deixa-nos aqui uma mensagem de que é preciso sonhar para que o mundo avance e é isso que eu tento fazer agora neste momento aqui de Göttingen essa cidade no centro da Alemanha mas sempre trabalhando em rede e Göttingen é uma cidade interessante aqui por onde passaram pesquisadores muito conhecidos como o Gauss o Einstein também passou por aqui e temos aqui um ambiente científico muito interessante mas a ciência é muito mais interessante quando é feita com amigos eu felizmente ao longo destes anos encontrei muitos colegas que se tornaram amigos e pessoas muito importantes na minha vida alguns dos quais que todos conhecem que deixo aqui para agradecer também o contacto que tem permitido eu fazer com a FRJ e muitos mais outros que não consigo mostrar aqui mas que deixo aqui também como pessoas que me permitem estabelecer esta ponte com todos vocês aí no Brasil e que a língua permite tornar tão próximo e o Rio tornou-se uma cidade muito importante para mim é uma cidade que eu gosto aprendi a conhecer também o FRJ e portanto é um lugar que está no meu coração infelizmente sem poder neste momento estar aí com todos vocês mas como o Adalbert falou esperemos que em breve possa voltar a ser possível então vou falar um pouco sobre o trabalho que temos feito e onde estamos atualmente nesta procura do conhecimento sobre o que está na origem de doenças neurodesignativas que estão associadas ao envelhecimento todos nós sabemos que envelhecemos a partir do momento em que nascemos estamos a envelhecer e este processo faz com que em continentes diferentes estejamos a viver situações diferentes na Europa neste momento temos uma população mais envelhecida do que no Brasil nas mesmas faixas etárias embora eu saiba que no Brasil este problema também está a aumentar digamos assim e isto faz com que tenhamos novos desafios porque há doenças que não se manifestam tanto em pessoas mais jovens e isto cria desafios muito importantes para os sistemas de saúde dos vários países desafios sociais e económicos que importa sermos capazes de resolver e aquilo que a história recente da biotecnologia nos diz é que quando temos um esforço fazemos um esforço no sentido de procurar o conhecimento fundamental conseguimos de facto grandes progressos e aqui eu deixo apenas algumas alguns pontos importantes na história da biotecnologia como obviamente a descoberta da estrutura do DNA depois a clonagem de DNA e a tecnologia de DNA recombinante enfim desde então temos assistido a grandes progressos até ao mais recente aquele que é mais evidente nas nossas vidas que é a utilização de vetores virais e de vacinas de mRNA para esta pandemia que vivemos e portanto eu penso que devemos ter aqui uma esperança num céu mais azul nos amanhãs desejáveis que todos ambicionamos e a biotecnologia de facto é um impacto importante porque nos permite já hoje intervir e ouvimos nas palestras anteriores intervir em várias doenças humanas e eu penso que esta lista irá aumentar muito nos próximos anos não iremos ter sempre casos de sucesso eu gostaria de voltar a isto depois na discussão mas as ferramentas e o conhecimento que temos adquirido nos últimos anos tem-nos permitido de facto intervir já em problemas importantes na saúde humana e para isto contribui também o conhecimento dos mecanismos associados ao envelhecimento e estes são apenas algumas das ideias que nós temos atualmente eu vou-me focar mais sobre este último ponto que tem a ver com a acumulação de proteínas danificadas e disfuncionais que se acumulam com o envelhecimento então esta ideia é relativamente simples a ideia é que qualquer proteína parte de um estado em que não está inuvelado e depois um processo de inuvelamento que varia dependendo da proteína permite-lhes então adquirir uma estrutura tridimensional que nos permite desempenhar a função para a qual foram produzidas acontece que com o envelhecimento por motivos que ainda não compreendemos totalmente pode ocorrer o desinuvelamento das proteínas e isso pode levar à sua acumulação e causa grandes desafios dentro da célula porque apesar de nós termos uma ideia de que uma célula tem este aspecto que nós encontramos em qualquer livro a verdade é que o ambiente intracelular é muito mais denso com uma concentração muito elevada de proteínas de açúcares de lipídios e de outras biomoléculas e isso faz com que o processo de inuvelamento e de manutenção da estrutura tridimensional das proteínas seja muito complexo e portanto nós temos que estudar quais são as consequências desse desinuvelamento e como é que as células encontram e respondem à acumulação de proteínas agregadas portanto imaginem que isto é o interior de uma célula com muitas proteínas e a célula tem que ser capaz de encontrar as proteínas que podem começar a estar a ser desinuveladas e aqui só para satisfazer a vossa curiosidade eu vou-vos dizer onde está o óleo está ali portanto podemos avançar bom quando estes processos ocorrem podemos ter doenças e aqui eu vou falar sobre doenças neurodegnativas embora saibamos que isto pode acontecer em vários tipos de câncer em infecções virais na diabetes e portanto é um processo comum a todas estas patologias no caso das doenças neurodegnativas o que sabemos é que se acumulam estas proteínas desinuveladas no cérebro e são proteínas diferentes com propriedades diferentes e funções diferentes mas que se acumulam por motivos que nós não compreendemos nós sabemos que somos todos diferentes temos genética diferente mas sabemos que a genética explica apenas uma fração de todos os casos de doenças neurodegnativas e sabemos que afeta qualquer pessoa desde a pessoa mais famosa mais conhecida à pessoa menos conhecida e portanto qualquer um de nós pode vir a desenvolver estas doenças e temos de perceber o que é que explica que uns desenvolvam estas doenças e outros não então focamos-nos na doença de Parkinson que é uma doença conhecida por estas características motoras com o tremor em repouso a rigidez muscular a cinésia e uma postura curvada para a frente e instável e estes sintomas estão associados à perda de neurônios dopaminérgicos de uma região do cérebro que se chama a substância negra e nós sabemos então que nesta região do cérebro se acumulam agregados proteicos que são compostos por uma proteína que se chama alfacinupaína e é aqui que nós temos incidido muito no nosso estudo tentar perceber porque é que esta proteína forma estes agregados então o que nós sabemos é que no caso desta proteína mas noutras doenças neurodegnativas temos este processo de agregação em que há o desinuvelamento e depois a formação dos agregados proteicos que eventualmente se podem espalhar pelo cérebro à medida que a doença vai progredindo mas temos que perceber então o que é comum e como é que funciona este mecanismo de agregação porque é que estas proteínas se agregam e aqui importa perceber também depois porque é que estas proteínas podem se tornar tóxicas e como é que causam as doenças e temos que lembrar que estas proteínas não são só a sequência de aminoácidos que é codificada pelo gene elas sofrem modificações pós-tradução que alteram o enuvelamento a estrutura a localização e a função das proteínas e no caso da nossa proteína alfacinucleína mas isto aplica-se a qualquer proteína podemos imaginar cenários em que várias modificações pós-tradução podem levar a uma alteração da estrutura tridimensional causando então a agregação da proteína isto estas modificações são não são não ocorrem só para causar problemas na verdade elas têm um papel importante na natureza porque elas são ferramentas para aumentar a complexidade do proteoma e nós neste contexto de tentar estudar estas modificações pós-tradução temos trabalhado um pouco aqui noutra fronteira neste caso na fronteira entre a diabetes e a doença de Parkinson e temos estudado uma modificação pós-tradução que se chama de licação que é a reação não enzimática entre açúcares e proteínas ou ácidos nucleicos e desta reação são produzidos vários produtos proteínas modificadas neste caso que podem tornar-se produtos avançados da licação que podem causar problemas em neuroinflamação e nós estudamos esta proteína em cérebros humanos e de camondongos e com a espectralmetria de massa encontramos péptidos glicados da alfa-sinectrina que estão assinalados aqui a vermelho e vimos que isto altera o comportamento da proteína e fomos depois tentar responder algumas perguntas importantes para percebermos o efeito da glicação desta modificação nós no laboratório não sou clínico não utilizo estes modelos não trabalhamos com estes modelos trabalhamos com outros modelos que estão aqui representados desde organismos simples como as leveduras até organismos mais complexos como os camondongos e tendo sempre presente que todos os modelos estão errados mas alguns são úteis dependendo das questões que nós colocamos então utilizando alguns destes modelos vou dar aqui só dois exemplos um utilizando estas IPS cells que já ouvimos falar antes células de doentes de Parkinson nós tratamos estas células de pacientes com triplicação do gene da alfa-sinucleina ou células corrigidas da triplicação com RNA de interferência e vimos que células que expressam mais alfa-sinucleina com triplicação são mais sensíveis a níveis mais elevados de metilbioxal e quando injetamos este agente delicante metilbioxal diretamente no cérebro de camondongos vimos que nos animais transgénicos para alfa-sinucleina injetados com metilbioxal eles perdem mais os neurônios dopaminérgicos que aqui estariam marcados a vermelho como veem nestas outras fotografias mas aqui há uma sinergia na toxicidade do metilbioxal quando estes animais expressam alfa-sinucleina então o que isto nos diz é simples é que a delicação pode ser um fator de risco na doença de Parkinson que o que faz é fazer a balança tender para este lado do desequilíbrio na proteostasia levando à acumulação de proteínas desinuveladas e é aqui que nós queremos trabalhar e pensamos que é importante porque atualmente o que os clínicos são capazes de fazer é tratar os sintomas e nós através de investigação nós e muitos grupos com muitos colegas do Brasil também do Rio estamos a trabalhar nesta área tentando usar as ferramentas da biotecnologia para no futuro desenvolvermos novas terapias deixo aqui um agradecimento a alguns colaboradores ao longo dos anos às pessoas que trabalham no meu grupo e repito aqui este poema que eu acho muito bonito e que diz que o homem precisa de sonhar porque só sonhando é que o mundo pula e avança e o que eu desejo é que possamos ter uns amanhãs mais desejáveis com todos trabalhando em conjunto e fazendo o mundo evoluir obrigado muito obrigado professor Tiago pela sua apresentação apresentação que nos traz esperanças de que possamos envelhecer e que possamos envelhecer não com alguma das imagens como que foi mostrada do Papa mas talvez com a imagem que você está passando para nós de jovem pesquisador e colega nosso obrigado pelas lembranças para muitos de nossos colegas que estão na plateia remota que certamente estarão lembrando as suas passagens lá em Gortingueno como com os outros colegas deixaremos as perguntas para o final já pedindo que o Rafael vai sistematizando aquelas que foram colocadas no chat nosso próximo palestrante será o professor Fernando Bosa formado em medicina pela UFRJ pesquisador da Fiocruz e do Instituto Dor de Pesquisa creio que antes de ligar a gravação o Fernando nos anunciou o aparecimento quase muito próximo de um trabalho atualíssimo porque diz respeito de um estudo com mais de um milhão de pacientes de covid e especialista como ele é em terapia intensiva em sepsi em infecção cerebral e pelo título de sua temática ele nos falará sobre o que chamaríamos a saúde digital o manejo de grandes volumes de dados e nos apresentará uma janela com a sua visão do que será no futuro a importância de lidar com grandes números de dados com grandes quantidades de dados sobre todo em momentos de desastre como aquele que estamos vivendo neste momento não Fernando obrigado por estar hoje aqui lembrando 30 anos atrás quando você se formou a professora Denise lembrou do discurso do professor Corazio Macedo a sua formatura bem Fernando com a palavra Obrigado professor Adalberto me sinto muito honrado em estar nessa manhã na UFRJ minha casa e casa também dos meus pais que se formaram aqui dos meus irmãos e de tantos amigos e a reflexão que eu trago hoje é uma reflexão sobre quais são as lições que a pandemia traz para o futuro do sistema de saúde em grande parte essa visão é uma visão que inclui também esse novo mundo esse mundo digital mas que também inclui aspectos humanos especialmente sociais que são essenciales então a pandemia ela trouxe uma antecipação do futuro uma antecipação do futuro em alguns alguns anos algumas das tecnologias que estavam previstas para entrar em prática daqui a 5 ou mesmo 10 anos foram antecipadas em função da própria pandemia mas qual o futuro que a gente está vivendo ou qual o futuro que a gente projeta por um lado nós temos essa visão distópica que a pandemia traz de futuro no entanto também aponta para outros caminhos como por exemplo esse futuro conectado ao mesmo tempo nos lembra os limites da vida humana especialmente essa mudança do tempo que nós estamos vivendo onde as epidemias e as pandemias se tornaram mais frequentes então nos últimos 20 anos vimos pelo menos seis pandemias e no caso brasileiro como o próprio professor Steven mostrou a Zika foi uma dessas com repercussões maiores por outro lado para frente nós ainda temos enormes desafios e esses desafios estão associados especialmente às mudanças climáticas a destruição do meio ambiente a iniquidade social então o nosso futuro depende de entender e pensar quais são essas prioridades e como a gente vai lidar com questões como justiça social sustentabilidade do meio ambiente redução das iniquidades e também o acesso às populações ao sistema de saúde universal duas reflexões para esse início de conversa eu gostaria de trazer uma reflexão é a reflexão do que é um sistema de saúde resiliente esse é um ponto de vista de uma pesquisadora inglesa de uma reflexão após logo após a epidemia de ebola aonde ela coloca esses eu esquematizei aqui de uma forma relativamente simplista que o sistema resiliente é aquele que os atores de saúde tenham capacidade seja instituições e populações em preparar para ou efetivamente responder a crises com um sistema que consiga funcionar que consiga aprender e que seja capaz de se reorganizar nesse sentido o o NHS quer dizer o sistema de saúde inglês vem trabalhando com um conceito que eu acho que é um conceito bastante importante que é o conceito do do learning health system quer dizer o sistema de saúde que é capaz de aprender e eu não vou entrar em todo o framework desse sistema mas eu vou abordar aqui só esse núcleozinho central que é onde a prática gera informação a informação gera conhecimento e o conhecimento retorna à prática então um sistema de saúde que é capaz de gerar conhecimento através da prática e que é capaz de aprender esse é o sistema de saúde que a gente deseja para o futuro então o que que a pandemia quais são as lições que a pandemia traz sobre a resposta do sistema de saúde brasileiro a essa crise então eu vou apresentar rapidamente alguns dos trabalhos que nós desenvolvemos nesse período da pandemia em particular alguns deles que tratam das hospitalizações no sistema brasileiro de saúde a gente analisou inicialmente 250 mil hospitalizações a partir de dados públicos e isso é um aspecto importante poucos países são tem esses dados porque ou não tem sistema de saúde ou não tem dados abertos então aqui novamente ressaltar a importância de se ter um sistema público de saúde que tenha dados abertos e por outro lado também a importância de se olhar esses dados então nesse primeiro trabalho publicado em janeiro de 2021 nós mostramos a dinâmica da epidemia como ela afetou as diferentes regiões brasileiras especialmente o início da epidemia afetando de forma muito dramática o norte e o nordeste brasileiro mais tardiamente o centro-oeste e o sul o sudeste com uma praticamente um platô ao longo da epidemia mas ao mesmo tempo esses sistemas de saúde mais frágeis apresentavam e apresentam mortalidades bastante altas quando olhamos do ponto de vista da mortalidade hospitalar da mortalidade em UTI e da mortalidade nos pacientes ventilados então aqui uma primeira lição é que a pandemia ela afeta os sistemas de saúde de maneira diferencial sendo que os sistemas mais frágeis são afetados de uma maneira mais dramática por outro lado nós fomos olhar também os fatores sociodemográficos e de iniquidade relacionados à mortalidade da covid no Brasil esse trabalho publicado na Public Health que é a revista da sociedade inglesa de saúde pública mostra por exemplo que alguns marcadores sociais como por exemplo escolaridade ou mesmo raciais apontam para diferenças significativas de mortalidade nessas populações um homem negro ou pardo que é analfabeto e que mora no nordeste ou no norte tem uma mortalidade cinco vezes maior quando hospitalizado no Brasil do que um homem branco que vive no sul ou sudeste e que tem nível universitário então aqui novamente ressaltando a importância de entender como as populações são afetadas pela pandemia por outro lado isso foi motivo de uma tese de mestrado recentemente defendida por um aluno nosso em colaboração com a professora Fernanda Baião da Engenharia de Produção da PUC aonde olhamos o acesso ou acessibilidade das populações e a relação com mortalidade 26% dos pacientes hospitalizados por covid se hospitalizaram em outro município e o êxodo especialmente da periferia para a capital ele está associado a maior mortalidade então novamente essas populações mais pobres especialmente vivendo as periferias das grandes cidades tem limitações de acesso e isso gera maior mortalidade além disso nós comparamos como o doutor o professor Adalberto comentou o que poderíamos chamar de primeira e segunda onda da pandemia e após a dominância dessas novas variantes e podemos ver que após um ano de pandemia nós observamos aumento das admissões hospitalares o maior número de pacientes graves maior necessidade de suporte ventilatório e ao mesmo tempo maior mortalidade hospitalar mortalidade em UTI mortalidade de pacientes intubados então depois de um ano o nosso sistema não foi capaz de reduzir essa mortalidade e a gente eu não vou entrar nisso agora mas a gente vai discutir isso depois mas quais são essas lições então a primeira lição é populações mais vulneráveis e sistemas mais frágeis são mais afetados nós vimos evidências de colapso em algumas regiões e que embora nós tenhamos um sistema de saúde esse sistema de saúde foi grandemente afetado pela dimensão da epidemia no país e pela ausência de intervenções a nível comunitário na prevenção dessas desses casos e ao longo de um ano não fomos capazes de incorporar novas práticas e novos conhecimentos que repercutissem do ponto de vista do desfecho por outro lado como novas tecnologias podem ajudar em conter a pandemia e aqui é um exemplo tive a oportunidade de ser uma das pessoas que concebeu essa iniciativa chamada dados do bem uma iniciativa sem fins lucrativos desenvolvida para apoiar os governos para prover uma estratégia de testagem e de inteligência epidemiológica essa iniciativa usa tecnologia móvel onde a pessoa pode fazer uma faz uma autoavaliação a partir dos seus dados é selecionado por um algoritmo de inteligência artificial aqueles que vão ser encaminhados para a testagem é realizada a testagem de forma gratuita os resultados voltam em 24 48 horas para a pessoa e isso gera uma série de informações epidemiológicas sobre a dinâmica da pandemia sobre contatos e análise e análise propriamente da progressão então isso gera esse tipo de mapas isso ao mesmo tempo também nos levou a criar um modelo de testagem então não foi só o software mas a operação de testagem e hoje quer dizer esse aplicativo tem mais de 2 milhões de downloads testou mais de 300 mil pessoas identificou mais de 65 mil casos de covid isso em diferentes operações a gente caminhou para desenvolver um aplicativo para vacinação mas por outro lado a desorganização governamental do ponto de vista da vacinação é tão grande que embora vários governos estivessem interessados a incerteza relativa à prática de vacinação nesse momento impediu que o aplicativo fosse utilizado então o que a gente aprendeu nessa iniciativa foi que é possível fazer rápidos desenvolvimentos implementações de aplicativos e estratégias de testagem maciça isso foi possível graças ao engajamento da sociedade da academia de startups ou trabalhando juntas para essas soluções a população aceitou bem mas por outro lado o interesse dos governos e mesmo a capacidade de testagem dos governos se mostrou insuficiente mas por outro lado essa iniciativa ela caminhou por uma por uma outra iniciativa chamada conexão saúde onde nós procuramos integrar suporte social comunicação vigilância no controle da covid em populações vulneráveis essa iniciativa ela é uma iniciativa que conta com as redes da maré que é uma ONG há 20 anos no território da maré a Fiocruz o SAS Brasil o Centro Comunitário de Manguinhos o Dados do Bem União Rio apoiado por um fundo criado pelo Itaú chamado Todos pela Saúde essa iniciativa ela visa desenvolver um modelo integrado e participatório de cuidado em saúde e vigilância para atacar a pandemia nas favelas do Rio de Janeiro na verdade essa iniciativa ela ela conta com quatro eixos um eixo de comunicação aqui é uma comunicação numa linguagem adequada rápida acessível utilizam mobilizadores locais isso é feito em conjunto com as ONGs que estão no território e que trabalha por um lado identificando mitos e fake news por outro lado disseminando uma informação consolidada a partir dos dados de vigilância do ponto de vista da vigilância nós utilizamos essa estratégia com aplicativos nós criamos um centro de testagem dentro da favela que é um hub ao mesmo tempo de comunicação e de testagem e junto com isso o SAS Brasil que é uma experiência incrível de telesaúde veio que é uma experiência yapılcée sob inquiry se inscreva Legenda Adriana Zanotto 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 E em azul são os Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto